Oi gente, bora lá pra mais uma receitinha e eu vou fazer um pé de moça diferente, tá? Tá aqui o milho, tá aqui o leite condensado, seria só esses dois, mas eu vou acrescentar barra de chocolate ralada, tá? Vamos ver se vai prestar esse negócio, eu acho que vai, né? Então eu vou ligar o meu fogo aqui agora, vocês não estão vendo, vou posicionar aqui a minha câmera pro meu fogo e vou fazer essa arte aqui e vamos ver se vai prestar, eu acho que sim, né? Então eu vou lá colocar aqui o nosso amendoim, que eu tô rasgando com o dente, porque não tô vendo aqui a tesoura, e tô com pressa. Vamos lá colocar o nosso amendoim aqui, e eu vou colocar o leite condensado e vou acrescentar o que? Esse cadastro de barra de chocolate. Eu acho que não deve ficar não, né? Eu não sei se eu coloco isso tudo, esse povo gosta de tudo muito, né? Deixa eu abrir esse trem direito e rar. Se eu coloco metade só, isso vai dar demais, mas o povo aqui come a menos, então eu vou fazer de tudo. Nossa, vai dar trem demais, eu acho que eu vou achar, vai dar trem demais. Ah, vou fazer tudo mesmo. Agora vamos lá aqui, ó, o leite condensado, vou pegar um troço de condensado, ele todo mais rápido, um colher, até a colher de Vitória ficou pra mim. Tá grudado aqui, tava na geladeira. Aqui, ó, o leite condensado agora, vamos lá, vou fazer tudo mesmo, não tem problema não, porque eu acho que o pessoal não vai achar ruim, não. E vou colocar o chocolate, né? Eu acho que o chocolate vai ser até pouco, esse tom de queira, pra eu não fazer menos, mas eu vou fazer tudo aqui. Vou terminar de colocar aqui. É isso aí, gente, curta, comente, compartilhe, se inscreva, tem muito vídeo nesse canal, vídeo todo dia, tem dia que tem até dois vídeos, tá? Digam aí qual o conteúdo que vocês mais gostam aqui no canal, tá bom? O que vocês querem mais que eu faça, que a gente faz de tudo aqui, receitinho aqui nesse canal não pode faltar, né? De jeito nenhum, então a gente tá sempre com receita aqui. Ai, tá duro aqui pra sair, viu? Esse leite condensado aqui, ele é mais grosso, graças a Deus, né? Colônia holandesa, tem aqui, viu, gente, no canal já, falando sobre esse leite condensado. Então bora lá aqui, ó, a Vitória vai lavar ali com a língua. Então, a caixinha, e eu vou colocar agora, gente, aqui a barra do chocolate, ó, que tristeza. Aqui, tô fazendo pra ver direito. Vou colocar e vou mexer. Aí depois você já sabe, né? É só colocar pra poder endurecer. Então tá aqui, eu vou agora mexer esse negócio. E vamos lá mexer isso, vamos ver o que que isso vai dar, né? Se isso vai prestar. Já começou a queimar ali já, ó. Vamos ver se isso vai prestar. Mexer aqui, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Começou a queimar no fundo ali o... Eu acho que vai prestar sim, tá? Um pouquinho eu volto aqui pra vocês. Tô mexendo aqui, gente, olha, o chocolate derreteu. Então é um pé de moça diferente, né? Com barra de chocolate. Eu balancei o negócio aqui. Agora eu vou deixar... Tô esperando aqui ficar um... Tipo um puxa-puxa, pra ele poder depois eu colocar no atravesso e depois cortar, tá? Então, agora eu vou mexendo aqui até eu ver que começou a dar uma... Que ele já ficou bem assim, grudentinho. Gente, olha, quando eu passo aqui já tá... Agora já tem que... Se deixar demais, ele pode queimar. E fica um gosto de queimar derruma. Então aqui, ó, já deu uma... Tá vendo a grudadinha boa, olha? Já tá... No ponto já, ó. Olha lá. Aí agora eu vou untar uma travessa com uma margarina. Pra na hora de eu soltar, ele sair com facilidade, tá? Tem que ser uma coisa rápida, porque endurece rápido também. Olha lá, ó. Tá vendo? Então tá na hora já. Agora eu vou untar rapidinho ali. E vou mostrar pra vocês eu despejando aí. Depois, quando eu for cortar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês de novo. Agora, gente, eu vou despejar. Já tá até endurecendo já. Vou despejar aqui. Já untei a forma. E vou espalhar aqui esse pé de moça com chocolate, tá? Vai ficar maravilhoso. Já tá até endurecendo. Correndo correr aqui, senão... Ó. O bom dele é esse. Que já vai endurecendo rapidinho. Eu vou espalhar aqui e volto mostrando pra vocês. Prontinho, gente. Agora é só... Ai, tô encostando dólar no negócio aqui. Agora é só esperar endurecer e cortar. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar na geladeira pra ver se acelera mais ainda o endurecimento, tá? Daqui a pouco eu volto e mostro bonitinho essa delícia aqui. Pé de moça com chocolate. Então, gente, aqui, olha. A manteiga ajudou bastante a tirar, tá? E ele não fica durão porque é com leite condensado, né? Não é só com açúcar. E aqui está. Tcharam! Ficou muito bonito, gente. Eu espero que gostoso. É isso daí. Espero que tenham gostado. Eu já fiz aqui outras vezes, mas não colocando barra de chocolate, tá? Então, tá aí nosso pé de moça com chocolate misturado também. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos no canal. Beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL